Pessoal que acompanha meus vídeos, hoje eu estou na roça, vim aí quebrar o milho, hoje muito atrasado né, que o pessoal geralmente quebra o milho no mês de junho e julho e eu agora que vim quebrar, agora que estamos no mês de novembro né, então me acompanha no vídeo, vou mostrar passo a passo aí para vocês, certo? Se gostar, curta e compartilha com os amigos, inscreva-se no canal e deixe aquele like. Então pessoal, esse é o milho, você vê aí ele está baixinho assim porque o milho aqui é dobrado, eu sei que ele está secando, já sei que a gente vem e dobra ele ó, que é para... Quando chover, a chuva não estragar o milho, ele fica assim com a ponta para baixo, aí a água cai aqui e desce para baixo, então o milho está todo dobrado, é um milho até bom, tem umas espigas boas, e ó, tamanho da espiga, espiga grande, vem aí ó, espiga grande, eu vou começar a quebrar o milho agora, eu vou ver se pelo menos, já está um pouco tarde, só está um pouco quente, mas vou ver se eu quero pelo menos dois sacos de espiga aqui, e assim eu vou levando as pontas para casa né, Quebrando dois sacos de milho, vou levando, já levei dois sacos já, e aqui vai dar bastante saco de milho né, está aqui até lá embaixo, naquele mato lá, não tem milho aí, então me acompanhe no vídeo que eu vou mostrar aqui um pouco desse trabalho da roça aqui para você. Então pessoal, para vocês verem aqui, como o milho aqui é bom viu, tem umas espigas boas, esse daí é seu Antônio, é o dono da terra aí, eu sinto seu Antônio que eu trabalho, e chegou aí agora ó, o milho aqui eu achava que não ia emprestar, porque não é seu Antônio, era um pouco de balcerado né. Eu passei com a terra, porque o milho junto deixo, desde aquele ponto que eu cheguei junto, deixei daqui, eu pensei que não dava nada, mas o que está aí ganhando as espigas, as espigas tudo grandes. É um milho para a ideia, que o Pera Rindaro faz rumo de milho aqui. É, eu ia quebrar dois sacos de milho, parece que a ideia é mais dois sacos de espigas. Quanto dó de milho está aqui, Pera Rindaro aqui, caiu um rumo de barco aí. Então pessoal, vocês vêem aqui que o milho está pequeno, mas como eu falei, é dobrado o milho. Pode ser até com terra do barco, o barco está aqui com areia, o garra que tem com areia, isso aqui dá tudo, enquanto planta aqui dá. Dá, então aqui não é para dar adubo, aqui a gente planta aí só a chuva mesmo. Quando está dar adubo, lá para aquela cantinha, a gente planta no maracujá, mas para cá não. É só, é só a chuva e o chão aqui, e dá um milho desse aí. Você não tem pegando as espigas aí, mas essas aí não é maior não. Não é maior não, tem espiga maior aqui. Eu tenho essa, essa é bem daí da frente aí ó, essa daí passa. Olha o tamanho dessas espigas aí que o senhor tem que ter tirado. Olha o tamanho das espigas, olha a torceira dessas. Olha o tamanho das espigas. Muitas espigas, olha a torceira dessas. Então o senhor Antônio, posso ver o senhor Antônio que é um cara que é criado na roça e sabe que nessa época do ano que nós trabalhamos no mês de novembro, não é tempo para quebrando o milho, né? Ele está fazendo 12, não tem bicho nem nada. Pois é, e o milho no roçado limpo, limpo. Abre aí senhor, tem espiga dessa para mostrar. Não tem coquinho. É limpo, limpo uma espiga dessa aí ó. Olha o milho deixa, olha a raiz como é que o milho está limpo, limpo. O milho deixa aqui. Não tem um gurgulho, tem nada. Olha aí. Não tem nada no milho. O milho nesse tempo, no mês de novembro, no mês de novembro não é tempo de estar quebrando milho não. Não, não tem para que ter milho não, porque tem medo como aquilo não. Isso aí já está, a gente até plantar de novo. E aqui eu estou quebrando agora que eu deixei o milho aí para dar para as vacas, mas as vacas na raiz como é que o milho eu estou quebrando aqui um bocado para levar para casa. Para dar para as galinhas com medo do inverno. É um milho grande mesmo, bonito, viu. Vai tomar esse espiga de milho, olha. É tudo aí, é milho grande. Você tem um espiga de milho dessa aqui? Aí a gente chama de... Você tem um espiga de milho dessa aqui? A gente chama de milho graúdo, não é senhor? É um milho graúdo, milho danado. Só é um reirão maior, pode plantar um milho mais danado. Quer dizer que aqui eu acho que você tem que todo o tempo aqui dar milhos para estar assim no reirão. No reirão, não é? Quando aquele ponte reagou ali, você queria fazer muita vontade. Aí o reirão todo de dano. O reirão todo de dano, porque o milho é bom mesmo. O milho é primeiro mesmo, viu. Então a gente chama milho graúdo aqui, quer dizer a mesma coisa que milho grande, sabe. A palavra graúdo aqui para nós é como é que fosse grande. Então a gente chama milho grande, graúdo, né. Uma torcida chorou de espiga de espiga. Então é um milho que em cada pé tem uma ou duas espigas grandes as espigas. E aqui já quebrei esse tanto aqui. Esse monte de milho aqui está quebrado. Estou pensando em quebrar dois sacos de espiga, mas acho que eu já vou juntar aqui. Neste monte aí e tem mais um bocado aqui, ó. Ó a porção de milho que tem aqui. Então eu já vou botar no saco para ver o que está aí. E aqui, ó. Esse lado aqui é paia de milho que eu juntei para o gado. Eu estou trazendo lá do outro lado do roçado, rapaz. O rapaz de milho dele aí. Aí está vendo aí que o milho é bom, né. Então aí os compradores da terra não apareceu, né. Botando pouco dinheiro, mas... Então, pessoal, aqui ó. Essa terra está toda plantada até lá no final e falta quebrar este milho. Mas pouco a pouco a gente vai me acompanhar no vídeo mostrando aí aos poucos. Então, pessoal, eu já quebrei aí o milho. Já enchei os dois sacos de espiga. Agora eu vou transportar este milho até em casa. Está aí um saco de espiga, né. Cheio. Até uma borracha onde eu vou amarrar na garota da moto. E... Aqui tem outro saco aqui, ó. Está cheio de milho aí, ó. E foi rapidinho que quebrei, porque o milho é muito bom, né. Espiga grande, como tem milho aí, só que nem quebra. E é isso aí. Aqui na roça sempre tem as atividades do dia, né. Eu já fiz bastante coisa. Joguei dois festipais ali para o gado e... Já cuidei do gado. Botei para ir para o gado, amarrei o gado. Tem um gado lá no corral indo para cuidar e... Assim vai indo, né. Agora já... Acho que é umas dez da manhã. Eu quero ver só essa lateralzinha aqui, ó. Até lá... Devo dois sacos de espiga. Quem tem muito milho para quebrar ainda. Dá para ver aí, ó. Viu? Aqui a espiga. Espiga grande. Pouco a pouco eu vou levando milho, hein. De milho agora está bom o preço, hein. De noventa a cem reais a saca de milho. Eu acredito que daqui dá para eu tirar umas sacas de milho aí, tranquilo. Devagarzinho. Não sei quantas sacas vai dar, mas vai dar umas. Aqui o milho é mais espaçoso. Que tem uma mandioca plantada no meio, mas... É todo milho bom. Mais espiga. Dá espiga boa. Dá para perceber que em uma terra fraca não dá milho bom assim, ó. Também dá espiga, né. Viu? Ele está todo virado assim, de ponta para baixo. Aí não tem perigo se chover. Se chover não... Não vai estragar, né. Tem alguns pés caídos assim, ó. Mesmo assim não dá para estragar. É isso aí. A gente finaliza o vídeo. Desejando saúde e paz para todos, né. Diretamente de... Da roça. Do lado que a gente olha aqui, ó. A paisagem aqui, como é bonito. Ali tem um morro muito bonito. O chão é um morro grande. É isso aí. Felicidade e paz para todos. Diretamente da roça. Aqui é Dilson Rodrigues, apresentando este vídeo para você. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Curta e compartilhe com os amigos aí. Dentro do milharal aqui, ó. Mais espiga aí. Você chega a estar um pouco, ó. Tirar ela um pouquinho assim. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.